Fala galera que é da Ana Polesia! Não, 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 não! vamos botar de novo 3,2,1 He到了! Eeeh Papai!! Cheguei, cheguei. Fala, galera que tá na pontocinha. Suave na nave, tranquilo no asilo. Então, se você joga um crazy, vai logo deixando o seu like. Então, puxa a vinheta, seu Zé. Vai. Então, galera, beleza? Então, olha só quem tá vindo com a gente aqui. Depois de tanto tempo sem gravar o vídeo, apareceu novamente. Como é que você tá? Tá querendo falar? Eu acho que é. Não, eu tô bem, hein, você? E o que você quer gravar até? É, os caras ninguém chamou mais. Ninguém tem amigo. Depois da fã, ninguém quer saber de ninguém mais. Então, ninguém quer saber do cacau, né? Exatamente. Eu quero saber quem sentiu minha falta. Levanta a mão, né? Mas ninguém vai. É, na nave. Comenta aí embaixo quem sentiu falta do jato nos vídeos, né? É, mas ninguém... Mas ninguém foi esperado. Tá vendo aí que o áudio tá um pouco diferente? É que nós invadimos uma casa aqui, tá ligado? É, fica louco, fica louco. Depois no final mostra que a gente entrou, beleza? Então, assiste até o final que você vai ver quando a gente entrou nessa casa. Eu vou exceder essa paciência, né? Porque eu não tenho. Nem a produção veio em nossos vídeos. Nem a produção. Quem é a produção? A produção tá bem. A produção nem sabe. A produção... Não sabe produção. Então, todo mundo já sabe dessa porcaria que tá acontecendo aí, né, velho? MC Melody. Você é um grande falsete. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Primeiro, quem foi que falou pra ela que ela era cantora? Acho que a mãe dela, né? Quando vê ela cantando assim, não. Minha filha, você é cantora. Segundo, quem foi que disse pra ela que ela entende alguma coisa de música? Acho que ela nessa parte foi o pai dela. Minha filha, você é assim. Terceiro, quem falou pra ela o que é falsete aí? E que merda é essa? Eu acho que é tipo... Ela vai fazendo falsete, aí ela fica equalizando, tá ligado? Vai ficar. Ela bota a mão aqui, aí fica aí. É aquela amiga dela, eu esqueci o nome daquela galinha lá. Minha filha, você já mandou. Você ouviu o que ela disse? Vamos mostrar a cultura, pensei povo, miniatura, cantando funk, balançando a bunda, nada contra a gente, tem um funk aqui, velho. Essa também vai. Funk é do du... Velho, tem essa turma, o funk de verdade, vai lá na década de 90 ou 90. 90 também, 90, 2000, furacão 2000, velho. Ali era funk, todo mundo sabe. Prova, ganha aí. Volta o trechinho aí, velho. Aquela. Essa aqui é o... Essa aqui é o que tá internacional. Essa daqui, ó. Essa aí, que tá tocando agora. Era só mais o Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. E eu, olha lá, gata, hein? Eu não tava sabendo. Eu tava sabendo. Começava a mozar dos beijos, não, menino? Então, resumindo, todo mundo já viu esse vídeo aí nesse melody, né, velho? É uma porcaria. Com quatro milagros. Esse melody? Parou pra geração, hein? Com mais esse melody, cantando. Nesse melody. Que isso, velho? Como é que é, pessoal? Claro, velho. Não precisa deixar tudo, tá ligado? Sabe, a gente só vai parar esse negócio de melo pra não dar uma vibória pra essa linha, né? Essa hipnogéria pequena, velho. Próxima coisa que a gente queria falar aqui foi sobre o Eclipse que aconteceu agora. Eclipse. Rapaz, no meu Facebook, não sei se não sei. Irmão, eu descobri muitos gastronos, velho. Porque eu só vi foto da lua. Só foto da lua. E mais engraçado são aquelas fotos que eram com o celular. Não, tá ligado? Meu irmão, é, é, assim, o cara olha assim, eu não sei sair do cara pra ver uma lua feia dessa. Tipo, era só pra esquivar pra cabeça assim pra fora e você via a lua lá, vermelha, menstruada. É, é isso, velho. Porque é muito efeito. É muito efeito. Porque a pessoa coloca no jornal e fala, não, a lua. Ela tem, pega uma parte, então, do Spellifeld, do Spellifeld Superior e o meio entra que o reflexo espalha pra todos os universos. Eu vi a láctea, dá-se o leite, cai na caçamba e transporta pra lua e jota a vermelha. E na realidade é o quê? A mulher tem o seu ciclo visual. A lua também tem. Só que a lua tem uma hora a mais. Agora ela só vai menstruar em 2034. E qual é a mulher que vai menstruar daqui a 30 anos? Exatamente, rapaz. A lua tem uma ideia já. A lua trajou ela. Agora não foi, ela foi o Chimbinha dentro de uma lua, velho. Chimbinha dentro da lua. Olha o que o Chimbinha fez. A gente entrou dentro da lua, a Bahia e a Joelma. Não, eu acredito que Chimbinha passou no limite porque a Joelma mexeu tanto o saco lá, não sei quantos anos. Ela vai me trair. O Chimbinha foi também, não sou a tua não, fui a de ela. A lua e o Chimbinha trajou o Joelma. Qual é a depressão dessa mulher? Exatamente, gente. Agora vamos dar uma cópia pra... Momento por meio. E é diferente. Você é bozo. Léo, porra. Não, não dá de isso. Você vai assim, não tem hora de ficar com uma cópia, não tem nada. Não, é sério. Queria falar o quê? Facebook. Meu irmão, você tá no Facebook hoje, muda no filme, fotografinha. Você tá lá. Oh, sua família, sua tia postou, eu amo vocês. E Deus é fiel, eu tô... Vem aqui. Mufara, Chimbinha, com raiva, manda a vida de Joelma, fazendo sexo. Aí dá lá aquelas foto, foto não sei de que. O cara, meu irmão, nem no Facebook, o cara pode mexer. Mãe, vem ver a foto do pessoal da lua. E tu vai lá, não é fracado, tá caindo, sobe lá. Não, meu filho. E também, falando de pornografia, a internet tá dominada pela pornografia. É um cervejamento. Vai baixar o filme pirata. Vai baixar o filme pirata. Quando você clicar no site, por exemplo, The Pirate Bay, ele fica aí, não voltou agora de novo, né? Mas entra no site The Pirate Bay. Você vai procurar o filme lá, todos os filmes estão lá, né? O maldito, os filmes sempre estão no Pirate Bay. Você entra lá no Pirate Bay, velho. Usa anúncio, e aí, cabeçola, rotapé e as laterais. Só porno. Mano, os anúncios é porno porno, velho. Ah, se você quer aumentar o pênis, assiste esse vídeo. Ah, se você quer foder gostoso com a novinha, e aí, meu irmão, não é uma puta merda, velho. Só pior que isso é o quê? Aumente o seu milau 90 centímetros. E os poxa, vai não. O cara vai e clica, meu irmão. Isso nem um jumento. Não, velho. Não, não, não. Não vai, não estuda, não. Fica o seu negócio assim, só fica lá, velho. Rapaz, amarra um cordãozinho assim, e puxa. É do chinês. Que graça, rapaz. É o que é o ranking, fica sem nada. Aí, fica tudo quieto. É igual o carro de uma vassoura. Se o carro não serve pra nada. É uma vassoura, né? É o carro de uma vassoura, não é o carro de uma vassoura. Não, e teve outras pessoas que saíram que era a lua de sangue, e saíram que era o fim dos tempos. Ah, sim. é imaginar o tempo vai acabar a terra vai acabar eu não consegui nem pelo menos ter dez meses é isso aí você vai pescar com a hashtag e não se sentiu antes que acabe o mundo porque a luz já ficou vermelha é um sinal de luz aí a luz ficou vermelha lá não é eu não 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 vai ver isso é isso aí o mundo olha Deus tá chorando sangue no meu pé não 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 vamos misturar as conversa é um fenômeno acontece não vamos misturar pelo chá é um dia bonito ou comentário vamos ver a nossa espinha eu prefiro ver lá acesa lá que vermelho não dá para ver não é a lua lá um pontinho vermelho cara homem vai dormir agora tem uns eclipses e o que acontece o cara trolado meu irmão tem o nome trolado na equipe três horas da manhã você fica igual um zumbi tem de gafa o lado do outro olha o negócio quando dá três horas chegar lá tá o que é um monte de nuvens um monte de nuvens você não e é para abrir um temporal com nada vai abrir quando você joga na manhã então que a lua traiu joelmo trolou a gente misturou e ninguém deu absorvente e outra coisa aqui por exemplo faz só para danar tá fazendo o sol tá vendo tá fazendo só tem a equipe do seu hoje daqui a 5 minutos é incrível na hora vamos ver tempo fecha e a lua tipo é disparadamente olha só tem misturação 30 anos para misturar e outra dura só uma hora ela tem ela não tem problema ela tem ela não tem tpm ela não tem tpm ela parece todos os dias com a sua calma tem todo dia porque tem dia que porque o sol não 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 tem problema brasileiro é um bicho tira hora de tudo brasileiro é um miserável eu tava um dia de fato sabe um boleto chegou para mim boleto que chama boleto de queijo boleto eu fui lá dia de uma amor de 50 reais para mim pagar o que eu vim uma lua vermelha disseram que era de graça meu Brasil não é não é um prazer tem que pagar a taxa do ingresso e é um evento para todo não 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 é nem estudei para o bicho pegou a fim dos tempos vamos pagar para respirar o gasto de oxigênio e empresa que está de grande graça é o mesmo posto para cagar meu amigo para cagar agora você só pode ficar no máximo estourando um químico de bosta não é um químico de bosta é muita bosta não é não poxa é que eu me serei com elefante imagina o que ele vem de bosta agora velho tem gente que cara parece aqueles de bode porque os caracol é bom ainda é bom ter bom indicador muito é como só o bulan e quando dá a descarga para as pôr não desce não fica boi nisso não pensa uma desgraça eu não sei a gente fala de tudo tem que voltar mais de medo eu não sei o que acontece eu não sei o que você falou naquele último vídeo lá de 1984 que eu gravei eu postei a receita da lasanha eu postei a receita da lasanha eu postei a receita da lasanha então eu nem queria só a receita você viu aquele que eu ia comer agora de lasanha eu só não sei falar sobre o livro né para a maminha e também da estrela da lua então é isso galera vamos ficar ficando por aqui se você curtiu vai deixando seu like aí embaixo da minha vida no botão assim ó joinha beleza como arrelaçar o like aqui não chegaram no barra vamos chegar pelo menos 30 likes né 30 likes o importante não é você ver o vídeo e não precisa ficar até o final não é da chance eu faço isso deixa logo o like que aconteceu porque vai que tu esquece pelo vídeo fecha no meio da sua missa também tem um vídeo que é cabuloso não precisa ser meio berdo cara realmente ali não vou ver mais ela tira aí não dá like vai ter que gravar e corta no canal achamos aí só para ajudar mesmo tá ligado para motivar a galera continuar exatamente você curtiu deixa o seu like né isso se é novo no canal clica no botão vermelho que está aparecendo aqui não é nem essa aqui não é no botão que tá aparecendo em cima tá ligado tá ligado então gente tem um aqui o primeiro link na descrição é o link do s as que você deixa sua pergunta lá gente agora você faz um cadastro que é super fácil tá ligado faz o cadastro lá envia uma pergunta para aparecer aqui no próximo vídeo beleza e quer fazer o respondendo com eles mas tem pouca pergunta beleza quero que mande bastante tá ligado pode mandar o que você quiser que a gente vai esconder o que for qualquer pergunta do mundo pode perguntar se a nenhuma é homem que eu respondo que é a sua vida necessária exatamente então manda lá sua pergunta para o próximo vídeo beleza então é isso galera a gente vai ficando por aqui um forte abraço para você e pega com Deus cuidado com a lua menstruada que ela pode ficar algum dia pode perder o primeiro ficar com raiva de você é sério já tô com carinho e pedacinho em luna protege então é esse galera obrigado pela sua companhia aqui nesse vídeo comenta aí embaixo sugestões para vídeos que você achou no canal se está indo bem se está mal então galera é só vamos mostrar aqui eu estou apavorando onde a gente entrou na casa eu tô com a gente eu tô com a assombração aqui a primeira vez que eu entrei aqui eu senti um galá frio mano tem alguma coisa ruim ali que o próximo da foca e segue junto aqui comigo olha quando o rei no chão o gato é bizarro que o carro vai ficar feliz ele perdeu e pronto a gente entrou a gente tá aqui no quarto e a gente tá aqui no quarto o quarto da menina a menina que a menina que criava um pombo o que aconteceu cara essa menina alguma coisa desceu os tetos cara alguma coisa mal e impressionante o teto quebrou tá vendo aí foi por aqui que a gente entrou a gente roubou essa casa só para gravar um vídeo e olha para onde ele passou quem primeiro passou foi o gesto dá para ver pelo tamanho olha é ridondo em seguida eu passei tem poucos aqui cara a gente se deu com medo de pombo isso aqui foi assustador a gente viu corpos ali a gente viu gente almoçando gente jogando baralho aí praticamente imóvel com um lugar em cima de um teto eles ali ó os moradores estavam aqui desgraça os demônios voem voem e tô bem eu abdicei